Tudo bem Eu tentei, quando não quer, todos não queiram ficar Tudo bem, sei que um dia a dor que eu sinto irá passar Não faz mal, tanto faz, eu não fui nada pra você Ouça bem, esse jogo vai virar Também sei, que um dia você vai se arrepender Aí vem, implorando pra voltar Não mais, não quero nada, a vezes nada com você Não mais, não quero mais, você pôs tudo a perder Não mais, não quero nada, a vezes nada com você Não mais, não mais, você pôs tudo a perder Isso é La Batida com Calypso Tudo bem, foi você quem decidiu assim Tudo bem, nossa história agora chega ao fim Eu tentei, quando um não quer, dois não queiram ficar Tudo bem, sei que um dia a dor que eu sinto irá passar Não faz mal, tanto faz, eu não fui nada pra você Ouça bem, esse jogo vai virar Também sei, que um dia você vai se arrepender Ai vem, me implorando pra você Não mais, não quero nada, a vezes nada com você Não mais, não quero mais, você pôs tudo a perder Não mais, não quero nada, a vezes nada com você Não mais, não quero nada, a vezes nada com você Não mais, não quero mais, você pôs tudo a perder Não mais, não quero nada, a vezes nada com você Não mais, não quero nada, a vezes nada com você Não mais, não quero mais, você pôs tudo a perder Eu não vou mais, não quero nada, a vezes nada com você